Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Bora para as nossas previsões? Vamos embora, né? O pessoal quer saber sobre Cartu. Me pediram para ver Cartu. Ixi, alá, gente. Tudo bem, lá na comunidade está Cartu. Então, me pediram para ver Cartu. Então, vamos ver Cartu, né? Vocês pedem, eu faço, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver a previsão para Cartu, Dias e Arthur Piccoli juntos, né? Vamos ver como é que eu vou fazer. Deixa eu te ajudar a me dar um alô aqui, né? Vamos ver como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço. Vamos aqui ver a energia da Cartu para com o Arthur. A energia da Cartu para com a Carla. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Como é que eu vou fazer esse vídeo? Sei não, tô aqui pensativa. Vamos ver. Carla Dias ainda pensa em a Tupicoli. Ainda há uma possibilidade de Cartu? A Tupicoli ainda pensa em Dona Carlota Dias, como alguém para a vida dele. Gente, olha só. Vamos lá. As energias de um cara para o outro já me falam aqui que defesas um contra o outro, tá? O que o que o Tarot me traz aqui a respeito de Carla em relação ao Pico? O Imperador, o Imperador, o Enforcado e a Carta da Torre. Então, para ela, o Arthur está fora de cogitação. Por quê? Porque ela julga no pensamento dela que ele, como Imperador, não é aquilo que ela procura no homem. Ou seja, ele não tem uma personalidade ou ele não tem alguns requisitos, algumas qualidades ou algumas coisas que ela acha importante ter um homem para estar do lado dela. Então, aqui me diz que ele, como Imperador, na vida dela, é algo que ela não cogita, o Enforcado. Algo que para ela não tem estrutura. Ou seja, ela não acha que ele tenha o perfil de homem para ficar com ela, tá? Eu estou falando das questões amorosas. Estou falando de caráter, não é isso? Estou falando das questões amorosas. É como se ela achasse que talvez ele não fosse... Porque o Imperador com a Torre é como se ele não tem a estrutura de um homem sério. Ele não tem a estrutura de um homem que eu quero, entendeu? Para a vida dele, tá? Bom, para a vida dela. Então, aqui na parte de Carla Dias, eu não vejo ela inclinada a Arthur Piccolo. Ela não cogita a hipótese. Já aqui no Arthur, em relação a Carla, é algo que ele pensa, é algo que ele ainda pode de vez em quando passar, né? Porque a papisa fala de coisas internas, ou seja, ele ainda mastiga essa história um pouco de Carla, né? Mas a Carta da Morte diz que ele não quer, definitivamente ele não quer. Para ele é uma história que já morreu dentro dele. Apesar dele ainda relembrar, ainda remoer, ele quer matar isso, tá? Por quê? Por uma questão de ego, tá? Por uma questão de mágoas, rancor. Ele ficou muito magoado. Ele acha que se ele voltar para a Carla, ou se ele tiver alguma coisa com a Carla, é como voltar ao vômito, entendeu? É como dar uma ré, andar para trás, né? Depois de tudo que fizeram comigo, depois de tudo que ela falou, insinuou, né? O meu respeito, depois de toda a humilhação que eu passei, toda a dor, todo o choro que eu passei. Eu voltar atrás, então, para mim, não dá não, tá? Então, é uma questão de ego. Ele guarda isso, ele defende isso dentro dele, né, gente? Fazer o quê, né? O homem que pensa nisso. Então, devido assim, ele até pensa nisso sim, tá? Dentro dele muito quietinho, mas é uma coisa que para ele não tem expectativas. A carta da morte e a carta do diabo explicando o porquê que ele não quer mais, tá? Então, para ele, ele foi muito massacrado, foi muito esmiuçado, sabe? Ele teve que catar os cacos dele para se refazer, tá? Então, por conta disso, ele julga que Carla diz não mais, no way, né? Não mais, né? Então, não vejo não. Deixa eu fazer as contas daqui, 28, 29, 30, 30, ele procura. Sim, ó, a carta da imperatriz, a carta do resumo, ele já sonhou com ela. Ele, o que faz ele não querer mais ela, não é porque ele não enxergue nela um perfil para ser mulher dele, tá? Muito pelo contrário. A soma, né, a numerologia traz a carta 3. A carta da imperatriz, então, é uma mulher, né, que ele vê qualidades e requisitos para ele. Porém, que a situação entre os dois foi completamente desgastada, destruída. Algo que ele não cogita, não quer mais para a vida dele. Foi sofrido e ele ainda guarda um certo concurso e também tem brilho próprio, né? Não quero mais essa mulher, essa mulher não mais, tá? Então, aqui o Arthur. Vamos ver a soma da Carlinha? Deixa eu ver, dá 28, 28, 29, 32, 5. A carta do Papa. Então, aqui diz que ela também não guarda, assim, nenhum ódio dele, nem nada, tá? Mas não vê ele como um homem para casamento. Ela quer um casamento, gente. Ela quer alguém para viver uma vida. Desde o início, ela sempre teve esse problema, né, essa visão que ela tem do Arthur, tá? Então, não. Por aqui, não. Deixa eu ver aqui com o romance, né, João? Pra fechar aqui o cachorro, né? Arthur Piccolo e Carla Dias, tá? Porque isso é o que eles querem, né? Vai que, né, o futuro vai unir. Arthur Piccolo e Carla Dias tem futuro? Ainda que eles não queiram mais, o destino ainda vai unir ou não o tempo deles passou? Né? Porque tem isso, né? O destino é na franqueia oportunidade, mas às vezes passa. Vamos ver. Carla Dias e Arthur Piccolo. Attraction. O amor do passado. Ó, gente. Olha aqui. A reconciliação. Ó, gente. Ó. O que que eu falo? Ai, o universo ajuda eu aí. Vamos lá. Ninho dos dois querem um ao outro, tá? Não se querem mais. Pera aí. Vou tirar todas essas cartas aqui. Mas a gente vai explicar aí bonitinho. Vocês viram aí? Eles não se querem mais, né? Ela tem lá os motivos dele. Ele tem lá os motivos dela. Porém, o universo fala aí que as coisas... Primavera é esse passarão, tá? Uma relação do passado. Os amigos irão ajudar. E na carta do corte me sai a reconciliação. Gente, olha. Pode ser que Carla Diaz e Arthur Piccolo ainda tenham uma oportunidade no futuro. Não sei quando, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer pra vocês é que as cartas me falam que nem tudo tá perdido, não. Tá? Nem tudo te tá perdido. Então, vamos relaxar. Vamos deixar, né? Deixa a vida me levar. A vida leva. Ela pode casar. Ela pode casar. Mas quem sabe um dia, né? Você viu aí a Vanessa Camargo e o dado do Labela depois de não sei quantos anos voltar. Então, aqui ainda me diz que há, pelo destino, ainda uma possibilidade de uma reconciliação. É isso. Beijos. Tchau, tchau.